Oi pessoal, eu sou a Karina Tonka, Tonquinha, eu sou a Dandara, e hoje a Dandara vai mostrar pra vocês como que faz uma unha degradê. Você vai fazer o seu próprio degradê na sua unha com apenas a esponja que a sua mãe, ou você lava a sua louça. Aí você pega ela e corta ela em quadradinhos, de preferência você pede pra alguém te ajudar a cortar. E pergunta se pode, né? É. É cortá-lo, a bucha da mãe. Você vai precisar de algodão e esmalte, e acetone. Tá, então agora a Dandara vai preparar a unha dela, e depois a gente volta pra mostrar pra vocês. Pronto, gente, a Dandara já pintou a unha dela, mostra a cor. Eu pintei de uma cor. De longe tá ótima. Assim, tem que pintar da cor mais clara pra fazer o degradê da mais escura depois. Você faz um fundo da cor mais clara. Mostra as cores que você escolheu, Dandara. Eu escolhi essa aqui, que é a que tá na minha unha, e eu passei, eu vou passar junto com essa aqui. Tá. A mais clarinha que ela escolheu é tipo um lilás, e a outra é um roxinho, pra fazer um degradê. E aí, ela vai fazer agora na buchinha, pra vocês verem como que é. Aí você vai passar um risquinho. Eita. Vou deixar bem, bem, isso. Meu Deus. Um risquinho, Dandara, um pouquinho. Aí. Isso, tá bom. Aí você vem com o outro, mas... Ao lado, sem encostar. Não precisa ser grudado. O quê? Um pouquinho mais junto. Não passa o... Vai, põe lá dentro e não... Não tira o excesso. Isso. Aí. Você não tem a unha desse tamanho? Você não precisa pintar a bucha inteira. Aí você vem e põe a cor mais escura. Cura na pontinha. Isso. Bate sempre no mesmo lugar. Isso. Deu certo? Deu. Aí, ó. Eu falei pra você. Ó, ficou legal. Mostra aqui. Só que ela colocou muito no meio, tá vendo? Tem que colocar mais na pontinha. Faz o outro mais na pontinha. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ficou toda torta, porque a Dandara fez toda torta igual o nariz dela. Vou fazer na outra mão pra vocês entenderem mais ou menos, ó. Então eu fiz a mesma coisa que a Dandara fez, coloquei aqui o mais escuro, o mais claro na buchinha. E bati aqui, só que eu deixei bem na pontinha, tá vendo? Vou fazer... Nossa, calma. Vou fazer nos outros dedos pra vocês verem, ó. Pronto, ó. Agora eu vou passar o brilho e limpar. Aí eu mostro pra vocês como que ficou a minha mão e a mão que a Dandara fez. Gente, então, ó, a Dandara terminou, a gente limpou. A dela ficou assim, ó, porque ela fez cada um de um jeito. Ó, o dedinho ficou melhor, tá vendo? Ficou só a pontinha. E o resto ela detonou. Aí a outra eu fiz. Ó, ficou bem melhor. Aí ficou assim, ó. Deixe seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo no Facebook e... E tente isso em casa porque vai ser bem legal de testar. E se vocês fizerem bem bonito assim, bem melhor que eu, né? Porque eu fiz quase a metade da unha aqui. A metade não, fiz a unha inteira. Vocês tirem uma foto e deixem aqui nos comentários. É, nos comentários pra mim. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Bye, guys. Bye, guys.